Bom dia, boa tarde, boa noite, galera abençoada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Eu, Paulo Lopes, mais uma vez aí. Beleza? São Domingo do Prata. É a cidade que estamos passando aí no momento, no centro aí de São Domingo do Prata. O destino aqui é Dionísio, onde tem lá um compromisso, um contrato a ser entregue ali. Beleza, pessoal? E o palco do momento aí vai sendo São Domingo do Prata. Eita, o carro começou a parecer uma zoeira no pé do volante aqui. Também está com mais peso na dianteira, que eu já fui tirando a entrega da parte de trás. Ele vai ficando dianteiro aí. De vez em quando vocês vão escutar essa zoeira aí, mas... Não tem o que fazer. Aqui está na praça da Igreja Católica ali, ó. Um abraço aí para o povo de São Domingo do Prata. Um abraço aí para o povo de São Domingo do Prata. Galera, quero pedir a vocês aí, como sempre, deixa seu joinha no vídeo. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. Não paga nada e você me ajuda. Deixa seu comentário aí no vídeo, beleza, pessoal? Isso muito nos ajuda. Ative o sininho das notificações, o sininho das notificações ali ativado. Quando for postado novos vídeos aí no canal, você será notificado, beleza? Compartilha também o vídeo aí com os colegas, com a família, beleza? E quando assistir aí os nossos vídeos, por favor, não pule as propagandas, porque essas aí é a que o YouTube nos remunera. Não é muita coisa, mas... Mas... É através aí dessa propaganda que nós somos remunerados. Proibido estacionar veículos pesados. E aí... E aí... E aí... E aí... essa rua de paralepípedo ela faz o carro tremer bastante né mas é o que nós estamos tendo aí para o momento a margem de unísmo Como diz aí o Paulo Landin A polícia está aí na frente, os homens estão aí na frente Quartel de polícia aí de Dionísio Opa, Dionísio não pessoal, desculpa aí São Domingo do Prata Às vezes quando a gente costuma dar aí um lapso de memória O esquecimento, deve ser a idade, né? Ai, Senhor, tem misericórdia no que eu vi, Senhor Polícia civil Um quebra-molinha aqui não parece quebra-mola, mas é um quebra-mola De onde, pessoal, eu vim ali Aquele sentido Ele vai para Belo Horizonte Se não me foge a memória A BR-262 Se eu não estou enganado Mais uma placa de proibido estacionar Termino Ali está terminando A proibição do estacionamento E aqui, basicamente, saímos da cidade de São Domingo do Prata Mais um quebra-molinha fingido Não estava me lembrando daquela Outro nome, né? Vargem Linda Dionísio Se eu me recordo, eu acho que eu nunca passei Nesse trecho Agora Dionísio Aqui deveria ter uma placa, né? Mais em cima aqui nos Indicando Dionísio aqui Lá atrás tem Mas você fica naquela, né? Poderia ter uma plaquinha aqui Indicando para nós aí a cidade de Dionísio Ficava melhor aí Para o entendimento E às vezes causa dúvida, né, pessoal? A gente acha que não Mas causa Aí quando pensa que não Você já andou bastante aí Na hora que você desconfia que Está errado A característica da pista aqui Não tem acostamento Se porventura um veículo Der defeito aqui Tem que procurar Sinalizar Rapidamente Para evitar aí Acidentes Precavendo aí A sua segurança E a segurança de terceiro É sempre bom ter esse cuidado aí, pessoal Não tem que procurar É, de fato eu não me lembro de ter vindo a essa cidade de Dionísio, não me lembro honestamente. Em vista de algumas estradas que eu tenho andado aí, essa daqui está uma estrada média, alguns buracos, mas isso aí vamos classificar como normal, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós pagamos aí os impostos e é, nesse caso aqui específico, né, de rodovia, é muito pouco retornado. E, infelizmente, os nossos políticos brasileiros estão precisando ter um pouco mais de seriedade, honestidade e não colocar sobre as costas dele o fardo do pecado. E, claro que esse fardo do pecado aí, eles vão prestar conta num futuro muito breve, né? Para Deus, Deus dá oportunidade para algumas pessoas se destacarem em meio à humanidade. Porém, esses, às vezes, se destacam, preferem escolher se destacar mal. Mas, ao que muito é dado, muito será cobrado, né? Tanto para o meio religioso, quanto também para o meio profissional, beleza? Mas, muitos vivem aí como se Deus não existisse, né? Fazer o quê? Só resta aguardar a surpresa, né? Quando chegar no dia do juízo final e nós chegarmos ali para poder acertarmos as nossas contas com o Todo-Poderoso, o Criador, né? De tudo, da nossa vida. Enfim, essas sombras criadas pelas árvores, pelos arbustos, elas, às vezes, escondem, pessoal, um perigo que você não vê o buraco. Aí, quando você assusta, já está bem em cima. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa aí nos comentários aí, pessoal. Vocês fariam uma travessia daquele mesmo jeito ali? Muito arriscado, né? Eu não me arriscaria, não. Travessia de vaquinha. As vezes a gente perde a vida aí com um piscar de olhos por vacilar. Então, assim, todo o cuidado que a gente tem é muito pouco. Aô, vaquinha, fica quieta. Comunidade dos Pintos. Deve ser que os moradores de lá têm o sobrenome Pintos. Eu já conheci pessoa com esse sobrenome. Mais um animalzinho aqui. Ah, moleque! Joguei pro lado de lá achando que ele não iria atravessar. Ainda bem que eu tô numa velocidade boa de segurança. Não deu... Nada mais grave, né, pessoal? Mas, honestamente, achei que ele... Eu julgando mais pra esquerda ali... Claro, né? Eu olhando no retrovisor também rapidamente. Pra não fechar um outro veículo que viesse aqui... Eu achei que ele não atravessaria. Mas o jumentinho ali fez igual a galinha. A galinha, ela tá do lado da pista. Ela atravessa pro outro lado na sua frente. Por isso que tem lugar. E que é bom você andar com uma velocidade um pouco mais segura, né? Pra não ter... Surpresa. Você vê que com a vaquinha lá, ela permaneceu quieta. Eu cheguei pro outro lado, deu de boa. Agora com... Com o jeguinho ali, eu não sei nem percebi direito. Ou o jeguinho, um burro... O jeguinho, eu acho que não é não. Um burrico ali, ele atravessou. Ou mula, né? Mas tá de boa que não aconteceu nada. Uma matinha bonita aí, ó. Uma matinha bonita aí, ó. E aí, o quê? E aí, ó. É isso aí? É isso aí? Aqui já tem uns buracos a mais do que lá naquele trecho que passamos ali. Área sob jurisdição do Exército Brasileiro, aqui que é o perigo porque ainda bem que dá pra ver ali que não vem carro, mas é muito perigoso o tipo de asfalto dessa maneira, viu pessoal? O problema é que é igual quando o veículo dá defeito, só em lugares perigosos, os buracos também costumam acontecer só nos lugares mais perigosos. É, daqui o buraco tá mais... tem mais buraco na estrada aqui. O problema é que depois eles vêm com um tapa-buraco, faz um serviço ruim todo. Acaba ficando pior do que uma estrada de chão, você tá doido? É, daqui a pouco. É, daqui a pouco. É, daqui a pouco. É, daqui a pouco. É, não fala distância De Dionísio A gente andar Sem saber a quilometragem É ruim É, que tem uma descidona Ajeitada aqui, viu É, que tem uma descidona É, pra quem assistiu o vídeo até aqui Vai contemplar aí essa beleza Não do asfalto, né Porque o asfalto tá ruim aqui nesse pedaço Ah, papai Mas a beleza aí da paisagem É uma das coisas que eu muito gosto de apreciar A paisagem É, que tem uma descidona A estrada aqui começou a desmoronar É, que tem uma descidona É, que tem uma descidona É, viemos lá de cima A direita lá em cima E aqui novamente Vocês pegam aí aquela paisagem bonita As montanhas As montanhas Tudo verdinho Cê tá aí doido, moço Acabou que descer aqui É uma queda horrível, hein Misericórdia Não é bom nem pensar Tem que descer ali Muito seguro Pra não voar Pra não voar É ali Se o camarada ali Naquela curvinha Passar direto, meu amigo É um voo É um voo sem asa 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 No buraco, infelizmente 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 Não teve como sair do buraco Estava na curva E dependendo a puxada aí Coloca em risco aí A segurança do veículo, né Dionísio Há cinco quilômetros Tá bem apagadinho ali Mas Apareceu ali agora Uma descrição ali Uma informação Da cidade de Dionísio É uma descida longa Que Tem que ter um certo cuidado Pessoal Dependendo do peso Que tiver no caminhão A maneira como descer Porque Vão esquentar aí Os tambores de freio E a pessoa Não ficar aí O veículo Não ficar sem freio Beleza Porque não é brincadeira É Aqui levou Parte da estrada mesmo E olha aqui Tem uma queda d'água ali Maravilhosa Com esse solzinho Assim o camarada Entrar debaixo dela E olha aqui Eu descendo aqui Ainda descendo Mais devagar Mais devagar Claro que O vídeo Não capta isso Mas Esquentou Um pouquinho Os tambores de freio Porque a gente sente Eu sentindo aqui Um pouco Do cheiro queimado Da cinta de freio Tem uns que você vê Não parece buraco Mas Na hora que passa Dessa pancada forte Dessa pancada forte Dessa pancada forte Dessa pancada forte Olha pra vocês Ver o perigo De certos buracos É Se a gente Joga pra cá Pra desviar do buraco Depara De cheio Com o veículo Ali vendo Então assim É Deus Que Abençoa Pra não Não dar acidente Porque você Não tem visão Acaba jogando Pra direita Pra poder Desviar do buraco Ou melhor Pra esquerda Pra desviar do buraco Pra desviar do buraco No meu caso aqui Aí você depara Com outro veículo Vindo Não dá tempo Nem de respirar Então nessas horas Então nessas horas Não precisa ter pressa Viu pessoal Não adianta Querer achar Que é o bambambam Porque Se não é perigoso Encher grota Pode ser Com um animal Ali Igual aconteceu Comigo Aí no vídeo Vocês viram Esse vídeo Ele vai ficar Um pouquinho Mais longo Mas Levar ele Até Dionísio E já estamos Acredito Já estamos Chegando Aqui Dionísio Perímetro urbano Seja bem-vindo A Dionísio Uma cidade De todos Um abraço Para os moradores De Dionísio Porventura Havendo algum Escrito Também De Dionísio Um abraço Especial Se porventura Tiver algum Escrito De Dionísio Deixa também Nos comentários Quem sabe Não é? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu entreguei aqui à esquerda, aqui ó, depósito de material de construção do Ninga. Tchau, tchau. Deixar um abraço aí para todos os moradores de Divino e também do São Domingo do Prata, cidade que eu passei aí. Um abraço para todos os inscritos no canal, graças a Deus. Já estamos aí beirando a 4 mil inscritos. É trabalhoso crescer, mas nós vamos chegando. Beleza, pessoal? E com a força de vocês aí, tudo vai caminhando. O pessoal me informou que... Nossa, mas está chiando essa parte do volante. É a parte da extensão dele, onde ele desce e sobe. É porque está mais pesado na dianteira, ele vai e faz isso. O pessoal me informou que de São Domingo do Prata, eu não vou conseguir sair para a BR-262. Devido a estar interditado lá, beleza? O cara da moto passou aqui, caçando gente de morrer, olha. Aqui é a praça de Dionísio. A igreja católica está ali. Antes que a câmera, ela volte a esquentar, né, pessoal? Eu vou já agradecendo a vocês. Peço que deixe aí o like. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Afinal de contas, você não paga nada por isso e acaba me ajudando. Compartilhe o vídeo aí com os colegas. Deixe o seu comentário. Se você é de alguma dessas cidades aí, que eu falei, São Domingo do Prata, Dionísio, deixe o seu comentário. E ative aquele sino das notificações para quando postar novos vídeos, vocês serem aí notificados. Nossa, mas agora está chiando muito. No mais, Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! GoPro, parar de gravar. Tchau, 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 tchau.